Os receptores de dopamina no nosso cérebro, a gente precisa, a dopamina ela é muito responsável por essa sensação de recompensa. A gente o tempo inteiro, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente tá buscando coisas que façam a gente se sentir bem, que façam a gente se sentir motivado, que façam a gente se sentir desafiado. E isso assim, como ser humano, qualquer pessoa, pessoas TDAH, pessoas sem transtorno, pessoas neurotípicas, enfim, qualquer pessoa, todo mundo fala, ah, e hoje o dia vai ser legal, hoje eu vou ser feliz, hoje vai dar tudo certo. Todo mundo pensa isso quando acorda, e quando, sei lá, hoje vai ser o dia legal. Só que a gente TDAH, a gente tem uma montanha russa, onde as coisas podem ir do 8 ao 80 muito rápido. Então a gente tem uma necessidade de estar sempre sentindo que a gente tá fazendo uma coisa positiva, de estar sempre sentindo que a gente tá sendo recompensado e sentir essa felicidade. E a dopamina é muito responsável por isso, não só por sentir de, uau, eu fiz alguma coisa muito legal, quanto, putz, eu tô feliz com isso. Porque a gente tem um déficit muito grande, que desde que a gente nasce as pessoas falam, mesmo que você não saiba que você tem um transtorno, as pessoas estão muito mais acostumadas, por exemplo, a te culparem por coisas. Então, ah, seu quarto é sempre o desarrumado, você é o irmão que é o bagunceiro, ou você é aquele, sei lá, o sobrinho da família que é o primo que não dá certo, seu primo passou num concurso aos 18 anos de idade, tá ganhando 10 mil reais, e você tá lá tentando seu emprego, você ainda tá no estágio, sabe? Então, o que acontece é que a gente sempre tem a necessidade, não de, não auto-afirmação, mas a gente quer se sentir bem com a gente mesmo, a gente quer sentir que os outros valorizam o que a gente faz, e tem várias coisas que elas liberam dopamina, por exemplo, você tá no seu trabalho, o Lex tá lá fazendo uma coisa de comunicação, e aí no momento que ele entrega aquilo, ele sente que, putz, eu consegui. Às vezes é aquela sensação de, o e-mail foi, eu mandei o e-mail, putz, eu mandei o e-mail sem erro e não errei o nome do meu chefe. Eu consegui ler todas as mensagens do WhatsApp e responder pra todas as pessoas, o que é um desafio pra gente. Às vezes são pequenas coisas, e game é muito isso. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus